Passa 92 anos. Daqui dois dias ela vai fazer 92 anos, gente. Ela é de uma bravura. Ótimo. Ela sempre surpreende. Você vê que dá pra eu ser gigoloso 80. Dá pra ir. Ô, Milor, não perca a esperança de rezar seus sonhos. A Deuze está aqui de prova. Se eu conseguir julgar... Essa levantada eu não vi. Deixa eu ficar aqui pra ver. Levanta de novo. Ô, Hebe, se eu conseguir levantar assim uns 80... Tenta, tenta. Não, não, essa não é vantagem. Ele não levanta mais porra nenhuma. Tem viagra aí, pô. Mas eu levanto. Mas quem levantar? Não precisa levantar nada. Opa, tá bom. Tudo isso é bobagem. Levantou, mas quase caiu. Ainda ficou com dor. Eu vou pegar meu chinês, né? Foi meu... É, mas hoje eu estou fazendo um tratamento, né? Hoje eu estou fazendo um tratamento, porque eu tive umas quedazinhas. Eu senti umas coisas estranhas. Mas não importa. Eu estou fazendo tratamento com o médico. Mas não importa, você tira isso de letra. Não, não tira de letra, não. O que isso foi? Queda de pressão? Não, pressão eu nem tenho. Nem sei o que porra é. Foi justamente o cérebro. Ela não usa óculos? Não, eu não uso. O médico me disse que eu não tenho absolutamente nem vestígio de catarata. Que eu tenho... Os meus reflexos são reflexos de moça de 20, 30 anos. Eu sou um fenômeno, graças a Deus. Você é um fenômeno. Só, graças a Deus. Eu tenho muita saúde. Não prejudico ninguém, só em meu benefício. Talvez seja um privilégio, talvez seja uma aprovação. Talvez seja o meu destino ficar aqui. Eu só quero, só faço questão de ter inteligência e capacidade para resolver os meus problemas. Porque assim que ficar sentado, parado, mijando, cagando, parar sem fazer nada, eu não quero. Estou me limpando, eu não quero. Eu quero morrer. Ela vai morrer com 107 anos. Não, eu quero fazer 100 anos. Eu acho lindo morrer com 100 anos. Eu acho lindo. É pouco, é pouco. Você não vai morrer. Não, vou dormir, eu vou dormir. Você é eterna, você é eterna. Morrer é bobagem, morrer é bobagem. Eu vou dormir. Se Deus descuidar, eu fodo ele e volto. Você tem medo da morte, Desi? Você tem medo da morte? Eu não tenho medo da morte porque eu não vou morrer. Eu não acredito na morte. Eu acredito que é uma fase de descanso. É uma fase para você parar de lutar. Porque a vida é uma... Mas você não quer descansar, não. Às vezes eu me imagino, assim, fica com a gente... Não tem, não tem. Eu me imagino, assim, dentro do caixão, me dá uma claustrufo. Não dá falta de ar. Você já está lá sem ar. Quando você for para lá, já saiu o ar. Porque tudo está preparado direitinho. Mas eu não tenho, eu não tenho nenhum medo. Uma vez eu conversando com a Nair Bela, eu falei... Nair, a única preocupação que eu tenho, porque com esse caixão de vidro, tampa de vidro, é de eu deixar o vidro embaçado. Eu estou te falando aí... Aí ela disse, não se preocupe, que se embaçar eu vou lá e fico escrevendo. Bunda. Eu falei, ia escrever essas coisas no meu caixão. Eu falei, então assim eu vou. Manda cremar, é muito melhor. Mas você levou o rapaz dentro da minha na carnefada. Cremar? Não! Cremar eu acho que prefiro do que ficar lá com o bichinho. Eu não quero que me mexam. E outra coisa, eu quero ir em pé. Eu não vou deitado, eu quero ir em pé. Desi, deixa eu explicar uma coisa. Por que, Desi? Por que ninguém, Desi? Eu vou deitado é uma humilhação, porra. Além de ir com a mão aqui. Desi, espera aí, deixa eu explicar uma coisa. Não fica achando você que cremar é churrasco, não. É desidrata, você não queima. Não, eu vi meu gel que queimou lá, eu acho horrível. Não torra, não. Não tem cheiro de carne queimada, não. Mas a gente não sente o cheiro. Mas não quer queimar, porra. A gente não sente. Pô, eu quero uma colchoada no meu túmulo, uma colchoada, um travesseiro. Ah, ela fez o túmulo dela? Você quer aparelho de som também? Não, eu não quero. Tem, tem? Não gosto de música, eu só gosto de ouvir música para dormir. Deixa eu falar, Desi. Deixa eu falar um bocadinho. Aqui é o seguinte. Fala. Sabe como é que é o túmulo dela? Uma cama de casal. Ela vai ficar com Cristo. Meu túmulo é uma cama de casal. Ela quer o senhor mesmo. Não quero homem nenhum lá dentro, não, cara. Eu quero abrir a ferna. Eu quero ficar à vontade. Eu durmo uma travessada. Não quero. Vai dormir do jeito que você quiser. Eu quero continuar os meus métodos lá embaixo, no meu túmulo, que é todo forrado. É todo forradinho, de mármore. Não quero. Cama de casal. Sempre fui vaidosa. Agora vou morrer, vou deixar minhoca também entrando para o lugar onde não deve. Vai entrar tudo. Não entra nada. Entra. Vai ser tapado. Mas isso não te dá uma aflição em saber que... Não tenho medo da morte. A morte é um descanso. É um descanso que é um privilégio que a gente tem na hora certa. Na hora certa, a morte. Eu não quero minhoca. Mas as minhocas é melhor que a crema. Tem uma tipatia de minhoca? Vai entrar minhoca para a bosta. Falando, hein? Você tem uma tipatia de minhoca? Tenho uma tipatia de minhoca. De todos os tamanhos. Que ela vai entrando, sem pedir licença, e vai entrando. Oh, meu Deus. Escute, Ziraldo. Deixa eu falar. A Desi nunca gostou de minhoca, sabia? Nunca. Eu fiz uma entrevista. Como é que você sabe disso? Eu falei que eu sempre fui uma mulher anti-sexo. Porque eu não conhecia. Mas depois que eu conheci, eu gostei ainda. Ah, então tá certo. Estão falando em idade, essa maravilha de chegar aos 92 anos. Com essa lucidez. Com essa lucidez. É fantástico. Uma mulher de atitude, né? Ela não leva desaforo para casa. Personalidade. Ela tem uma personalidade fantástica. Vou para o ancião aqui. O diabo é você ir lá e não dar conta. Não. Agora não tem mais perigo, nega. Agora tem Viagra. Agora tem Viagra. Ah, isso é verdade. Não acredita. Você sempre teve inventado um remédio para levantar essa porra. Mas nunca levanta. Nunca levanta. Isso, o homem tem essa dificuldade. Isso é uma coisa meio falsa também. Dizem que está levantando. Você tomaria Viagra, né? Que você já falou. Não. Você colocaria... Tomaria uns 80, se Deus quiser e Maria Santíssima me ajudar. Eu só tomaria. É como diz meu tio, assim. Gente, ele não toma Viagra. Se Deus e Maria Santíssima me ajudar, ainda vou trepar muito. Atenção, 20, 30, 40, 50, ele não toma Viagra. Ele não toma e quer ir fazer essas coisas todas. Agora a mulher não acaba. Pode ficar sabendo que a mulher não acaba. De vez em quando me sofrendo, assim, meio a sonhar. É mesmo? Mas eu perco dois anos. Quando você acorda, assim, de uma doada... O dia deles eu estava sonhando, que eu estava beijando. Fiquei pão, mas acabou logo. Por isso que eu digo, Odessi, por isso que eu digo que é do espírito e da cabeça. A personalidade. Porque a minha mãe, minha mãe tem, o quê? 60 anos, eu converso com ela, né? Sobre esses assuntos e tal. E ela diz que não tem mais vontade. Ah, não tem. Mas eu também não sei. Acho que meu pai está vacilando nessa aí. Ah, coitada. Ah, coitada. Acho que meu pai está vacilando nessa aí, né? Mas não, não é sempre que vem. Não é sempre que vem. Mas ela não tem vontade com o seu pai? A minha mãe? Bem. Não, ela não... Não, ela é casada. Com ninguém. Ela não tem vontade, não tem mais vontade. É, é o quê? Não pensa, não sei o quê. Tem uma frase. Não, se mexer até... Mas aí, Éber, tem uma frase, tem uma frase, tem uma frase da minha mãe. Ai, meu Deus, meu pai já tem 86. Ah, mas é porque ele não dá conta. Não, mas o meu pai é esperto. É por isso que ela não tem vontade. 86 é um pouco muito, né? Para ter vontade. E ele precisa do instrumento. É, e nem ele sabe mais é não. Não, mas ele fala... Nem ele não dá mais o caminho onde é. Ah, mas ele fala para mim que não. Ele fala, aí, está pensando o quê? Você vê a superioridade feminina, né? Hã? A superioridade feminina é uma coisa impressionante. É, porque o homem precisa de... É, o homem tem que mostrar. Tem que carregar a arma. Tem, ele tem que sair com o martelo. O negócio é o seguinte, tem uma frase, quando eu... Essa é a história da Dersi, eu queria lembrar uma frase da minha mãe que eu gosto de citar, que é fantástica, eu acho que é um pouco o negócio da Dersi. A minha mãe dizia que se não tivesse espelho, nem amigo de infância, ela teria 20 anos a vida inteira. Ah, que lindo. Essa frase é muito... É barco. Você sabe de uma coisa... É da Dersi essa frase? Da sua mãe? Da mãe deles. Se não tivesse espelho, nem amigo de infância, eu teria 20 anos a vida inteira. Mas eu tenho até hoje 20 anos. Você tem, pois é, ué. Eu tenho 20 anos até hoje. Eu acho que a minha idade... Eu tenho a idade, eu vivi, mas eu não sinto a velhice dentro de mim. Eu sinto a vaidade, eu sinto a beleza, o entusiasmo pelo homem. Eu sinto entusiasmo pelo homem.